Salve família, como prometido, chegando com a nossa lista dos top 10 jogadores disponíveis na Free Agency da semana que vem. Só recapitulando, a gente já falou na live, mas a Free Agency que é a abertura oficial da janela de transferências da NFL. Na quarta-feira é o primeiro dia do novo ano da Liga, então os jogadores que estão no último ano de contrato estão desempregados, que na NFL a gente chama de Free Agents, então podem assinar novos contratos com franquias da NFL. Então hoje eu vou falar dos 10 jogadores que estão disponíveis no mercado, que você pode adquirir, o seu time pode adquirir na semana que vem, então para você reforçar o seu time, essa é a primeira grande data da off-season para você conseguir reforços no seu time. Antes da gente começar a falar dos Free Agents, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no YouTube da NFL Brasil e ativa as notificações para acompanhar tudo o que está acontecendo de melhor aí na off-season da NFL. Tem a Free Agency e logo depois a gente começa a falar de NFL Draft, o recrutamento dos jogadores universitários do College Football, que também é no final de abril, certo? Vamos então falar dos top 10 Free Agents da NFL nesse ano. Antes de entrar no top 10, eu quero fazer algumas menções honrosas, porque tem muitos talentos disponíveis nessa Free Agency. No ataque eu vou falar do Josh Jacobs, que em 2022 foi o líder da NFL em jardas terrestres, e eu também vou falar do Baker Mayfield, que eu não coloquei nessa lista porque eu estou muito confiante de que o Tampa Bay Buccaneers vai renovar o contrato do Baker Mayfield. Já renovaram com o Mike Evans, eu acho que eles estão apostando na continuidade. Baker Mayfield é um Free Agency, mas eu acho que renova com o Tampa Bay, talvez até antes da abertura aí da janela de transferências. No lado defensivo, eu tentei encaixar de alguma forma esses caras, mas acabou ficando de fora. O Jonathan Greener, que é o pass rusher do Houston Texans, que fez a dupla com o Will Anderson, joga muita bola. E também o Eddie Jackson, o Seite do Bears, que já foi ao Pro, outro cara sensacional, mas que não entrou no nosso top 10. É isso, vamos com a nossa lista. Jogador de número 10, começamos com o quarterback Russell Wilson, certo? O jogador que foi cortado aí pelo Denver Broncos, está disponível para assinar um novo contrato. Já existiram aí rumores de Giants, de Steelers. Eu acho que um time que já apostou em um calouro e agora precisa de uma segurança, já está, por exemplo, o Steelers. Está perto dos playoffs, já apostou no Kenny Pickett. Mas aí o Mike Tonin pode falar, não, me dá um veterano, não precisa ser o melhor quarterback do mundo. Me dá um veterano que vai executar o meu sistema aqui o suficiente para eu competir. O Russell Wilson pode ser uma peça valiosa. É um jogador que a gente já sabe, já foi campeão da NFL, tem muita casca. Está na fase final da sua carreira, mas ainda pode sim ser um quarterback titular da liga. Abre o nosso top 10 aí na posição de número 10. Posição de número 9, Derrick Henry, outro jogadoraço. O Derrick Henry que em algumas temporadas foi o melhor running back da NFL. Também está na fase final da carreira, mas ainda é um jogador produtivo. Tem um pouco da forma dele de jogar, não é tão atualizada com o que a NFL está pedindo. É um jogador que não é tão versátil, correndo rotas, é mais aquele, é grandão. Mas é um grande running back e pode ajudar times que estão aí buscando reforço no backfield. Acho que ainda conseguem contrato. A questão da posição de running back, além do talento, é uma posição que está com muita profundidade na free agency. É difícil de você dar mais do que, vamos dizer, dois anos garantidos. É muito para um running back por causa do risco de lesão. Jogador de número 8, Patrick Quinn, linebacker do Baltimore Ravens, que fez a melhor dupla de linebackers com o Rokon Smith no ano passado. Só que o Ravens botou muita grana no Rokon Smith, que é um dos defensores mais, que são com maiores contratos aí da NFL. O Patrick Quinn, porque vai ficar de fora dessa barganha aí. Acho difícil do Ravens conseguir dar muito dinheiro para o Patrick Quinn por causa desse elenco que o Ravens montou. Mas é um cara que chega na free agency e eu acho que vai fazer dinheiro. Eu acho que provavelmente vai ser o linebacker melhor pago aí desse novo ciclo de free agency que abre na semana que vem. É um jogador que consegue pressionar o quarterback, consegue ser um bom jogador ali preenchendo os gaps no jogo terrestre. E tem atletismo para cobrir passes, assim, faz de tudo. Então vem um contratinho bom aí para o Patrick Quinn na semana que vem. Se o seu time precisa de linebacker, esse é o LB1 da free agency 2024. Outro jogador que eu vou trazer numa posição, como eu disse, running back, Saquon Barkley. Saquon Barkley é quando está saudável, e é isso, mas ele fez algumas temporadas saudáveis aí nos últimos dois anos. Saquon Barkley, ele foi o melhor jogador do Giants. Foi o melhor jogador do Giants. De novo, é um running back. Eu acho que se ele consegue dois anos garantidos é muito para o Saquon Barkley. Mas se ele chega num time e a gente está ouvindo, tem um burburinho de que o Houston Texans pode ser um interessado. Imagina, C.J. Stroud, Nicole Collins e agora com o Saquon Barkley no jogo terrestre. Pode ser realmente um game changer. Pode ser um cara que vai impactar uma franquia. O Houston Texans chega nos playoffs, mas agora quer vencer jogos dentro dos playoffs. Então pode ser um jogador importante para mudar o patamar de uma franquia. A gente sabe que é playmaker, que faz jogar big plays, consegue ser crucial para determinar os resultados de uma partida. Posição de running back, está difícil de conseguir dinheiro, mas é um grande jogador, um grande talento na free agency desse ano. Jogador de número 6, outro jogador que já foi o melhor jogador de linha ofensiva da NFL em algumas temporadas é o Tyron Smith. O offensive tackle do Dallas Cowboys também está na fase final da carreira, mas ainda é um cara que consegue ser titular da NFL. Passou por lesões, a gente sabe, por cirurgias, mas quando está em campo ainda joga em alto nível. O offensive tackle é difícil de você achar, então se você tem um time que precisa proteger o quarterback, vamos dizer, Carolina Panthers precisava proteger o Bryce Young de qualquer forma. O Tyron Smith é o cara que você pode ali fazer um investimento. É claro, não é uma posição barata o offensive tackle, vai ser 15, 20 milhões pelo menos ali por ano. Eu acho que o Tyron Smith não vai buscar muitos anos, mas vai querer sim ser bem recompensado. Isso foi um dos motivos, inclusive, dele entrar na free agency e não renovar com o Dallas Cowboys. É porque o contrato dele estava desatualizado, eu acho que ele quer fazer um dinheiro mesmo já com uma idade avançada e vale a pena. É um grande protetor de quarterbacks da NFL. Número 5, novidade, novidade no mercado. O grupo de safeties tem muito talento. Eu falei do Eddie Jackson, tem uma galera, a gente passou na live. O grupo de safeties é um dos grupos mais listeados de talento dessa free agency. Mas o safety 1 é o Justin Simmons. Foi cortado pelo Denver Broncos. O Denver Broncos está tendo que manejar o cap porque tem mais de 80 milhões presos com a liberação, com o corte do Russell Wilson. Está tentando fazer e criar algum espaço para conseguir ser competitivo no ano que vem. O Justin Simmons está no mercado. É um cara que faz de tudo. É um safety versátil, consegue jogar perto do box, perto da linha de scrimmage, para ser um fator contra o jogo terrestre. Tem atletismo para cobrir o fundo do campo, aquele faro de bola para gerar interceptação. Interceptação é a principal jogada defensiva que é a mais determinante no resultado final de um jogo. É isso. Você tem um jogadoraço no fundo da sua defesa. Não acho que vai ser barato. Provavelmente uns 15 milhões por ano para o Justin Simmons, pelo menos. Mas é isso. Se você precisa de um cara que vai gerar impacto na sua defesa, Justin Simmons é esse cara na secundária, na free agency de 2024. Jogador de número 4 é o melhor pass rusher para mim. Não sei se pass rusher, mas edge rusher, né? Vindo pelas pontas aí da linha. Daniel Hunter é outro jogador que sai do Vikings, porque o Vikings tem preocupações aí, a gente vai chegar, né? Kirk Cousins, o Justin Jefferson, que você também precisa já dar uma extensão de contrato. Vai ser tudo muito caro. O Daniel Hunter está fora dessa equação, mas é um grande pass rusher. É um jogador que foi provavelmente o melhor jogador do Vikings na defesa no ano passado. Bate na free agency. Pode ser um cara que vai trazer 10, 15 secs na sua temporada facilmente. Vai fazer dinheiro, vai ser caro, mas se você precisa de um pass rusher, o Daniel Hunter é o cara nessa free agency. Jogador de número 3, Christian Wilkins. Defensive tackle do Miami Dolphins. Vai ser um dos caras que vai ganhar mais dinheiro na free agency, com certeza. Vai ser caro contratar o Christian Wilkins, que é um jogador que está no interior da linha defensiva, né? O defensive tackle. Mas ele não só segura a linha de scrimmage, segura o jogo terrestre, mas também consegue pressionar o quarterback. E pelo interior da linha defensiva, você ter um cara que pressiona o quarterback é o caminho mais curto até o quarterback, né? Uma linha reta até o quarterback, basicamente. E o Christian Wilkins consegue trazer essa pressão rápida para o quarterback adversário. É um ativo que hoje na NFL é muito valioso. É um cara que fez tudo certo dentro e fora de campo pela sua franquia. Então, é aquela cara da franquia no lado defensivo. O Christian Wilkins pode ser esse cara. É por isso que está no top 3 aí de talento, jogadores disponíveis na free agency. Jogador de número 2, podia ser número 1? Eu só não coloquei no número 1 por causa de valor de posição. Chris Jones, defensive tackle do Kansas City Chiefs. Tudo que eu falei do Christian Wilkins serve para o Chris Jones num patamar ainda acima. O Chris Jones é um dos melhores defensores da NFL, né? O Kansas City Chiefs sempre está brigando para conseguir manejar ele dentro do teto salarial. Mas, nessa vez, ele tem a oportunidade de testar o mercado e conseguir o maior contrato possível. E é isso que ele quer. O maior contrato possível. Ele já ficou alguns anos ali competindo com o Chiefs, conseguiu mais um título e agora ele está indo atrás do dinheiro. Se você quer o Chris Jones, se você quer um dos melhores defensores da NFL, você vai ter que, provavelmente, dar o maior contrato da free agency de um jogador que não é um quarterback. O quarterback está em outro patamar. Mas o Chris Jones, provavelmente, ou o Christian Wilkins, que estão próximos até algum nível ali, vai ser o jogador mais caro dessa free agency e é um baita jogador. Tudo o que eu falei para o Christian Wilkins, como eu disse, consegue segurar a linha de scrimmage, é bom contra o jogo terrestre e é um animal pressionando o quarterback no interior da linha, na ponta da linha. É um jogador extremamente versátil e é por isso que está na posição número 2. E, como eu disse, o grande cara dessa free agency, e eu não posso fugir de valor de posição, quarterback Kirk Cousins. Mais uma vez, se tem um cara que jogou o mercado de forma inteligente na sua carreira foi o Kirk Cousins. O Kirk Cousins, mais uma vez, está querendo um contrato totalmente garantido. É o que ele fez. Ele jogou por duas tags no Washington, depois ele foi para o Vikings, jogou 5 anos, 5 ou 6 anos, todos os contratos garantidos. Ele não assina contratos sem ter anos garantidos. E isso é o que eu falo da free agency. A free agency, o cara quer dinheiro garantido. Ele quer 2 anos garantidos, 3 anos garantidos. O Kirk Cousins já está numa parte mais avançada da sua carreira e ele sabe que é a última oportunidade de fazer dinheiro na free agency. Ele quer 3 anos garantidos. 2 anos garantidos, tenho certeza que mesmo só dá para ele. É um cara que, dentro do sistema do Kevin O'Connell, está jogando muito bem. Teve a lesão no Aquiles, que é um fator, de repente, para você calcular esse contrato. É um grande quarterback, é um quarterback titular da NFL, que está no top 10 da liga. Vai receber aí seus 45 milhões, pelo menos. O Kirk Cousins vai. Só que aí você tem que dar 3 anos garantidos. Então, 120, 135 milhões garantidos por Kirk Cousins é onde a gente começa a nossa conversa. E é por isso que ele está na posição de número 1. E também porque ele manda no quebra-cabeça. Se ficar em Minnesota, o Falcons precisa de QB. Se ele vai para Atlanta, Atlanta já está garantido. Minnesota pode ser um time que vai se movimentar no draft. Tem mais algum player aí pelo Kirk Cousins? É o que a gente vai acompanhar. Tudo isso na semana que vem. Segunda-feira é o Legal Tampering, quando os times podem oficialmente falar com os jogadores. Então, é quando começam a sair os contratos da free agency. Segunda-feira a gente vai fazer live aqui no YouTube da NFL Brasil. E quarta-feira é quando oficializam os contratos e abre aí o primeiro dia do novo ano da NFL. Deixe aí nos comentários quem você quer no seu time nessa free agency. E é isso. Meu nome é Rafaão Martins e daqui a pouco eu estou de volta com vocês. Aquele abraço. Eu fui!